Você é Kaze! Vamos jogar Dark! Tudo bem, cara! Vamos jogar Dark! Eu acho que você vai estar na próxima hora! Kaze, isso é maravilhoso! Veja você! Oh, esse pedaço de mal! Vamos juntos! A gente está em 28, vamos lá dar uma volta para o nosso primo lá, que é importante, que faz parte do desenrolar do jogo, entendeu? A afinidade com os personagens, os NPCs especiais, que fazem parte do jogo, é muito importante que eles dão uma habilidade especial. E eu estou querendo que meu primo libere o táxi grátis, que aí eu vou ficar mais onda de carro, vou ficar mais onda de táxi, né? De grátis? Quem não quer de grátis? Eu vou roubar uma criatura dessa aqui, velho! Bora, sai fora, mano! Oh, o cara já me atrapalha até, mano. Eu jogo um pouco esse jogo aqui, eu lembro do True Crime. É um jogo que você é policial, é parecido pra caramba com o GTA. Só que ele é pra PS2, né? Fiquei imaginando se ele saísse pra, sei lá, pra PS4, Xbox One, pra PC, alguma coisa. Ficaria muito massa, aquele jogo num gráfico melhor e uma nova jogabilidade, né? Devido a limitação do PS2, é um jogo de mundo aberto igual o GTA. Só que ele sofre muito com... ...queda de FPS, essas situações. Entendeu? Aí acho que nova geração, acho que a juntaria desse jogo ficaria massa, velho. ... 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 Vamos lá, vamos ver. Tudo dentro, hein? Vamos ver o clima agora. Nossa, ele é muito ruim, velho. Ih, vou ganhar mole. Vou ganhar mole assim, velho. Caraca, ele é bom. Nossa, mano, eles estão no mesmo lugar. Tá lá. Vamos ver ele agora. Nossa, ele é muito ruim, mano. É a vez. Tá lá, acho que eu já joguei. Não, não. Não, não. Não, não. O que ganhou? Vamos ver a pontuação. Eu perdi? Eu não entendi esse bagulho não, hein? Eu poderia ter batido com meus olhos fechados, cousin. Eu me desculpe, mas eu sou muito melhor. Obrigado, avançador. Ele é muito superior. Nossa, ele errou tudo, velho. Eu não entendi esse jogo não. Não tem que acertar no meiozinho ali? Caraca, velho. Esse jogo acho que me trollou, hein? Acho que esse jogo me trollou, porque eu acertei no meio, velho. Eu sei que dados é pra acertar no meio. Ou tem alguma coisa de diferença. Pior que agora eu não sei. Não deu dúvida agora. Acho que eu venci, hein? Deixa quieto. Vamos. Drive em, gente! Chegamos aí, devolvi ele ao... Show de bola, vambora. Agora vamo lá na... Vamo lá na... Aloca... Alocadora não. Lan House. Cybercafé, vamo lá no Cybercafé ver se temos algum e-mail lá. Niko, você se alegrou meu dia. Nossa mano, essa mina é muito enganada de mim. Muito enganada disso aqui. Ele é muito... Sem sal. Nossa, o nome? Quem é esse cara aqui? É carro, vamos ver que carro que é. Ah não, vou pegar carro não. Moto, já peguei essa moto. É. Tem só esse carro pra pegar. Vamos pegar esse carro então? Pra sinalizar bonito. O que é esse cara aqui? Intruder. E então ele foi embora. Até que nos encontremos de novo, Niko. Nossa, a mulher pode vir embora. Ah Niko, como é que eu vou te voar? Polícia, meu irmão? Você é maluco? Vaza? Pô, eu me amarro brincar de polícia no GTA 4, cara. Muito maneiro. Eu queria jogar True Crime nesse tipo de gráfico, nessa engine, entendeu? Pô, seria demais, velho. Deixa eu ver mais. Pô, também, eu vou jogar os mods do PC, mas são muito feios, velho. Pô, muito bugado. Ah, eu preferia um jogo original mesmo. Não, não, não. Niko, não... Não, nem. Pô, deixa eu ver a mausinha. Pô, deixa eu ver o que, cara. Não, não. Só um minuto Só um minuto Só fazer silêncio agora O carro está aqui Cerquei o carro Está falando com a mocinha? Sai! O carro está aqui O carro está aqui Que bacana Esse carro aqui dá muito de trabalho O cara ainda acertou um tiro em mim Em mim não, no carro A lateral ali, dá pra ver agora Vamos, vamos Oh cara, meio fechou vocês viram? Ah, eu saquei. O cara me fechou na rua, mano. Por que não passar, irmão? Merda, abre o meu caminho. Olha se vocês abrem o caminho agora, né? Nossa, eu tô de NPC ao mesmo tempo, velho. Olha a confusão que eu criei. Você é louco, velho. Tem geral pra correr, mano. Nunca vi tanto NPC no GTA IV, mano. Passei da rua, caramba. O nome desse carro aqui é Karim, galera. Pra perceber, ó. Karim. Lá no GTA V eu gosto do meu Karim Kuruma. Aqui é o Karim Intruder. Como se fosse uma marca, digamos que seja Chevrolet ou Ford. E aí 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 E aí